Feliz Natal! O que você acha que a águia pediria? Muitos carinhos e beijinhos. Tom? Um casaco. A mamãe? O papai! E qual seria o desejo do papai? Voltar pra casa pra nós. No Natal, a televisão sempre passa aqueles filmes clássicos que a gente assiste um milhão de vezes, chora duas milhões de vezes e sabe que ele vai ser reprisado outras três milhões de vezes. É assim mesmo. A mensagem sempre é simples, mas traz aquele conforto gostoso que os nossos corações precisam, ainda mais em tempo de pandemia, quando a família toda tá reunida, na ceia ou trocando afeto. E quando é um desenho animado, melhor ainda, né? Porque aí junta a família inteira diante da TV, sem restrição de idade. Os mais velhos devem lembrar de A Rena do Nariz Vermelho, uma animação stop motion que até alguns anos atrás passava todo o Natal na TV. E quem já nasceu em plena era de animação 3D já deve ter assistido mil vezes Os Fantasmas de Scrooge, que apresenta a Jim Carrey numa atuação incrível com capturas de movimento. Mas se você tá procurando por algo diferente pra celebrar esse momento tão mágico das nossas famílias, fique atento pra esse Censura Livre. Bom, eu vou indicar uma história que além de super linda, encantadora, é bem curtinha. Ou seja, perfeita pra criançada assistir de novo, de novo, de novo. Com meia hora de duração, o Natal de Ângela é uma adaptação do livro de um escritor falecido em 2009. Frank McCarty criou a narrativa já pensando em transformar ela em um filme. Um sonho que ele não viu acontecer, mas foi realizado pela sua esposa, que é a produtora executiva do projeto. A protagonista é a nega Ângela, que tá na igreja com seus pais e rapta o menino Jesus de um presépio. Só que ela faz isso por uma boa causa, afinal a criança tá ali peladinha e com certeza morrendo de frio. A personagem Ângela, ela é simples, humilde, mas nunca falta carinho no meio dessa família. E ao longo da sua jornada, ela dedica o mesmo afeto que recebe em casa ao menino Jesus e cativa aqueles que cruzam seu caminho. O Natal de Ângela é sim um especial de Natal, um tipo de produção que não costuma ter um acabamento assim perfeito. Porém, o que a gente vê na tela é de um resultado bem positivo e sem usar recursos que adiantam esse processo, como a captura de movimentos de atores, por exemplo. Com seus 30 minutinhos, o Natal de Ângela é uma história curta na duração, mas muito poderosa na lição de vida. Vale mostrar pra criançada. Feliz Natal! O que você acha que a águia pediria? Muitos carinhos e beijinhos. Tom? Um casaco. A mamãe? Um papai! E qual seria o desejo do papai? Voltar pra casa pra nós. Tom, você acha que a mamãe tá bem? A mamãe tem saudade. Um papai trabalhando longe é duro para ela. Já sei o que fazer. Vamos buscar o papai na Austrália. É perto. Sério? Só quatro páginas. Então vamos em trem pra Austrália. Vem! Eu tenho um plano. Se nos atocar, o Natal chegou. Ei, vamos comprar passagem. Vamos buscar o papai. Posso ajudar. Posso ajudar a trazer seu pai pra casa. Três passagens pra Austrália, por favor. Ah, que ótimo. Passagens pra Austrália. Bebê Jesus, talvez você possa conversar com ele aí em cima. Trazer o papai pro Natal. Mas eu vou esperar de Natal. Escutem seus corações. O que eles estão dizendo? Tentem comigo. Eu desejo. 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 Eu desejo. Desejo. Desejo.